Quando eu parti Foi pra buscar Na flor que o tempo fez se debruçar Meu coração Tombado em prol do amor em paz Do amor que faz se aceitar a dor Sem reclamar Quando eu parti Foi pra buscar O que perdi Pra me encontrar Quando eu parti Foi pra buscar Na flor que o tempo fez se debruçar Meu coração Tombado em prol do amor em paz Do amor que faz se aceitar a dor Sem reclamar Quando eu parti Foi pra buscar O que perdi Pra me encontrar Outra Quando eu parti 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 Obrigado.